Tem a questão também de querer pagar o preço, né? Que nem você falou, você estava lá naqueles quartinhos, então você ia passar por quanto tempo lá, né? Comer no banco, né? Que nem jogador de futebol, então todo atleta. Também para tudo na nossa vida é o quão disposto a gente está para pagar o preço. Certo. De chegar lá. Então eu acho que também é uma questão que envolve produtividade, performance isso, né? Sim. É o sacrifício que a gente vai dar para alcançar aquele resultado. Não só o treinamento, que é claro que é importantíssimo, mas tudo que gira em torno da alta performance. É, é. Exatamente, Ney. E hoje eu tenho muito claro para mim, a performance, a alta performance, ela está na preparação. A execução ali é só um detalhe. É só um detalhe. Claro, com algumas variáveis, pressão, é uma série de coisas, mas que é diferente do treino. Mas de fato, alguns acontecimentos não dá realmente. Tem que ser lá. Por isso que a experiência é importante. Você ganha com isso. Então foi mais ou menos isso. Inclusive, não sei se meu, que é, talvez não, meu melhor amigo, o João, né? Ele falava isso para mim. Ele falava assim, Lucas, cara, você tem tudo para ser um cara de ponta. Treina, treina, treina. Eu falava, cara, já estou treinando. Ele falava para mim, olha, treino é jogo e jogo é guerra. E eu achava ridículo isso. Falei, cara, para. E é. E tem que ser. Então, treino é jogo. Então, seja, já é muito forte. Treinar tem que ser forte. Treinar seja você estudar para fazer uma apresentação no teu trabalho. Enfim, independente. Porque jogo é guerra. Na hora que estiver ali, cara, é pau. Valendo, né? É, exato. Tem que ser muito forte. Então, eu acho que é isso. Então, por isso que hoje, preparação. A preparação tem que ser forte. E constância, né? Sim, sim. Constância. Então, você fazer isso por aquilo, esforço ao máximo por 10, 20, 30 anos e ir fazendo a mesma coisa e se esforçar, né? Eu vi também uma vez uma entrevista do Felps, Michael Felps. Aham. Ele fala, desde que eu me entendo por gente, eu treino 7 vezes por semana, 12 horas por dia. Certo. Então, assim, você fica imaginando, cara, essa criança não viveu, né? Exatamente. É, mas é o sacrifício, é o preço, né? É o que você tá disposto a fazer, né? É isso aí. Mas daí, será que uma criança, um adolescente, que você falou que foi essa fase da adolescência, tá preparado pra isso, né? De que forma que ele tá preparado pra deixar de lado alguma coisa que ele nunca mais vai viver? Tá. Aí entra um outro ponto que eu acho que também é fundamental na performance, tá? É, mentor. Você ter mentor. E aí, por que que é tão complexo o mentor, né? Esse papo, né? Hoje em dia, a gente vê muito também, poxa, eu sou mentor, né? Eu sou, e nada contra, pelo amor de Deus. É, a gente até brincou aqui, tem alguma dúvida pra não ser cancelada, né? Então, obviamente, nada contra. E os bons profissionais, inclusive, vão entender. Associação Brasileira dos Mentores, por favor. Exatamente, exatamente. Mas, é... O mentor, o mentor, ele tem também o papel, ao meu ver, de identificar isso. Então, vamos tomar aqui, tá? Como, sei lá, como uma regrinha, sei lá, ou como... Eu tô falando de, talvez, os pais ali. Talvez seja o pai. Não, a família, porque é o primeiro contato, tá? Os pais, ou independente por quem você... O tutor, né? É, o tutor, é, exato. Então, quando você pega esses geniais, eu vou trazer até... Você pega o Leandrinho, que é do basquete. O irmão do Leandrinho, identificou isso nele. O irmão do Leandrinho era militar. Cinco horas da manhã, não tinha boi. Levanta e vão treinar. Eu imagino que o Leandrinho, muitas vezes, ele queria ir pra balada. Queria dormir. Ele queria, exatamente. Ele queria paquiar as menininhas. Ele queria fazer outras coisas. Ele queria brincar, porque ele faz isso desde criancinha, como você colocou, Neife. E, provavelmente, essa parte de mentorar o Leandrinho, que foi lá desde pequeno, com certeza foi... E o Leandrinho fala isso em algumas vezes. Olha, você quer trocar isso por isso? Você tem condição. É o preço. É o preço, entendeu, Neife? Então, as lendas, esses caras, pagam preço. Então, é isso. Então, tudo bem. Você não vai brincar com uma criança. Provavelmente, não. Pra você ser uma lenda, talvez não. Então, é aí que tá. Quer pagar o preço ou não? Porque eu acho que a galera confunde muito isso, né? Tipo, cara... Mas isso esbarra muito no que a gente tem ouvido muito falar, né? Dentro do ambiente de gestão e tudo, com relação a equilíbrio, saúde mental. Hoje, a gente fala tanto disso, sobre você conseguir... Muitas vezes, isso é um fator de decisão, por exemplo, pra alguém escolher uma carreira ou escolher trabalhar numa empresa ou em outra. É justamente você ter condições de ter esse equilíbrio saúde, família, trabalho, dinheiro e tudo mais. E é muito difícil, né? Quando você fala assim, pô, eu vou tombar pra esse lado aqui. Eu vou nesse caminho com muita força. Você certamente tá sacrificando parte desse equilíbrio e isso também tem um preço depois, né? Provavelmente. Mas eu já ouvi um professor uma vez falando que ele fala é impossível você conseguir equilibrar tudo, todo o tempo, né? Então, o equilíbrio, ele tá como você faz andando de bicicleta. Você joga pra um lado, joga pro outro e no meio do caminho você tá andando e está em equilíbrio. Mas você sempre tá pendurando pra um lado e pro outro. O que eu penso, às vezes, é esses profissionais de muito alta performance ou que são excepcionais em um aspecto, você acha que o fato de todo o resto da vida dele estar talvez em segundo plano, isso cobra um preço muito alto em algum tempo? Ou não? Ele vai ficar pra sempre focado naquilo e o resto você apaga da cabeça? Eu adiciono uma coisa, ó. Que a Ana comentou equilíbrio. Não dá pra ter equilíbrio, né? Tenho certeza que não. Não, concordo. Equilíbrio vai ser uma coisa mediana de diversos fatores da sua vida. Então, a gente pega grandes empreendedores que sacrificaram família. É isso aí. Né? Então, daí você tá comentando de grandes lendas do esporte que sacrificaram infância e adolescência. Isso. E por aí vai. Então, assim, essa questão de equilíbrio esses caras não têm. Talvez a gente pode aumentar altíssima performance. Tá. Na minha visão não existe equilíbrio. Exato. Legal. Essa pergunta é ótima. E, inclusive, hoje eu prefiro pensar que o equilíbrio, inclusive, ele é relativo. Depende. Trazendo pra minha verdade, Ana, quando... E aí, Belly Winner, né? Hoje, é... A gente... Eu toco a Belly Winner com um timaço. E é time. A gente chama de time porque realmente é time. A gente lá é assim que a gente se trata. Então, é time. Você trouxe muita coisa do esporte pra empresa, né? Depois você comenta um pouco sobre isso também. Perfeito. Vai ser um prazer, com certeza. Então, o que que acontece? Você comentou três palavras que é assim que eu levo a minha vida. Ela é em blocos totalmente ligados. Que é saúde. Primeiro a minha saúde. Primeiro a minha saúde. Porque sem ela eu não consigo cuidar da minha família e do meu trabalho. Então, pra mim, é claro. Saúde. Por isso que eu cuido, literalmente, da minha saúde. Da forma com que eu acho melhor. Então, assim, porque também... Ah, enfim. Da forma que eu acho melhor. Sem ser cancelado. Exatamente. É, exatamente. Tô brincando. Não, mas é verdade, né? Exato. Tô brincando. Então, bacana. Então, saúde, família e trabalho. Essa é a ordem, né? Claro. Então, legal. E aí, o que acontece? Bacana. Então, eu vou cuidar da minha saúde. A minha família comprou esse sonho comigo. Então, hoje... Hoje, eu tô falando há... Eu tô casado há oito anos já, né? Vamos fazer esse ano com o filhão, o Matheus. A minha esposa comprou isso. Ela entende que seis vezes por semana, muitas vezes sete vezes por semana, eu fico pouco tempo com eles totalmente ali dedicados. Quando eu tô, eu tô com eles. Às vezes até nem tanto. Deveria ficar mais. Mas ela entende isso. Então, eu estar trabalhando dez, doze, onze, treze, quinze horas por dia, ela tá comprada comigo. Então, poxa, tá equilibrado? Eu não sei. Pra hoje, no meu, dentro do nosso critério, tá? Tá equilibrado. E talvez você fale isso pra qualquer um. Não, não é equilíbrio você trabalhar quinze horas. Tá acordado, pelo menos. Isso aí, é. Então, eu acho que é muito isso. Então, o que eu acho que realmente hoje existe uma certa confusão é a galera querer colocar uma caixinha, um blocão pra tudo. Trabalha das oito às seis. Não vi ninguém de alta performance trabalhar das oito às seis. Só. Então, eu não vi. Não significa que não exista. Que eu não vi. Então, eu acho que é isso. Então, o equilíbrio, ele varia. Depende, e aí depende dos acordos que você tem. Depende dos acordos que você tem. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu não tenho dúvida que ao olhar do critério social, eu não sou equilibrado. Totalmente desequilibrado, talvez. Inclusive, a galera que tá comigo, às vezes, acha isso. Mas, então, é por aí. Mas, pro que a gente quer? Então, o que eu quero pra minha saúde? O que eu quero pra minha família e pro nosso negócio? A gente vê que tem que ser assim. O que eu quero pra minha família e pro nosso negócio é o que eu quero pra minha família e pro nosso negócio é o que eu quero pra minha família e pro nosso negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra minha família e pro meu negócio é o que eu quero pra